Você que precisa do seu carro no seu dia a dia, sabe a dor de cabeça que é quando o carro quebra, precisa trocar alguma peça, você não encontra essa peça no mercado? Pra facilitar a sua vida, é só acessar cliquescape.com.br. Tudo em autopeças, né Ronaldo? Correto, Cássia. Cliquescape.com.br. Escapamentos, catalisadores e autopeças de um clique. Compre diretamente na internet e receba no conforto de sua casa ou do seu trabalho sem qualquer complicação. E tem promoções especiais pra você que assiste ao N.O.? Conta pra gente. Correto, catalisador GM Fiat, produto original de fábrica, aplicação GM, Corsa, Celta, Agile e outros, aplicação Fiat, Palio, Ideia, Siena e outros, R$ 658, parcelado em até 10 vezes sem juros, direto em nosso site. E tem outra promoção também. Correto, catalisador Volkswagen, produto original de fábrica, aplicação Fox, Gol, Voyage Saveiro e outros, R$ 568, parcelado em até 10 vezes sem juros, no cartão de crédito, direto em nosso site. Preços acessíveis e o pagamento é facilitado pro cliente? Correto, você pode parcelar sua compra em nosso site em até 10 vezes sem juros, inclusive o frete. Aceitamos todos os cartões de crédito, débito, depósito, transferência bancária, pagamento por boleto, pago seguro ou mercado pago, tudo direto em nosso site. E como o estoque é amplo, a entrega é muito rápida. Inclusive você profissional, acesse cliquescap.com.br pra realmente deixar o seu cliente satisfeito. Correto, o nosso estoque é próprio, com milhares de peças, pronto para atender você cliente e telespectador do N.O. em todo o Brasil. Receba no conforto de sua casa ou do seu trabalho sem qualquer complicação através dos correios ou da Jadlog. E o Ronaldo criou o cupom de desconto especial pra você que assiste ao N.O. Correto, para o telespectador da VTV, o cupom de desconto especial para compras em nosso site. Código VTV2016, cupom de desconto de 5% válido para todos os itens do site. E tem também o WhatsApp. 19-987-55-5391. Além do WhatsApp, atendimento via e-mail, telefone fixo e chat online, tudo diretamente em nosso site. Pra facilitar a sua vida, acesse cliquescap.com.br no site. Você também conversa online com um dos vendedores. É só acessar.